Vocês saberiam me dizer quais são as nove obras específicas obrigatórias de literatura do Vestibular da FUVEST de 2021? Fiquem ligados que aqui tem quadro novo. Eu sou Antônio, professor de literatura e de artes do Estúdio, e nós estamos preparando quadros sobre este conteúdo específico. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e acompanhem. Estúdio!